Se eu estou ao vivo Carinha vocês, esse horário é um horário meio ingrato Mas, como eu falei, eu sempre vou fazer live em diferentes horários Por mais que fiquem salvas, pra que todo mundo tenha oportunidade de fazer, tá? Ao vivo comigo Então, geralmente as lives à noite é o que tem mais gente Mas eu vou fazer à tarde também, horário do almoço Pra quem estiver em casa, enfim Pra quem não consegue fazer à noite, fazer agora Que se você não conseguir fazer ao vivo O vídeo vai ficar salvo, você pode fazer depois Então, talvez você esteja vendo esse vídeo depois, tá? Vamos lá Hoje o treino é de corpo todo Então, é um corpo É um treino geralzão, como se fosse um full body Full body é corpo todo em inglês Então, o que eu pedi de material pra vocês? Eu pedi um colchão, como sempre, né? Não é obrigatório, é só pra você não deitar no chão Uma anilha e um parzinho de halter Eu peguei aqui o parzinho de halter de 4kg E uma anilha de 5kg, tá? Se você não tiver anilha, pode usar seu parzinho de peso também Não vai mudar nada Ou se você tiver um querobel, um quetribel Você pode usar também Então, a gente vai trabalhar pernas, abdômen e braço, tá? Eu tô meio doentinha Tô um pouquinho sem voz Então, tá um pouco mais complicado pra fazer os treinos Mas, como eu falei, eu não vou abandonar vocês Então, eu vou fazer cada uma no seu ritmo, tá? Separei aqui 4 blocos pra gente E em cada bloco são 3 exercícios E a gente vai, que nem eu falei A gente vai misturar os grupos musculares, tá? 3 exercícios e a gente vai fazer 12 repetições Então, vocês vão ver que vai ter exercício Que 12 repetições Vai parecer muito E vai ter exercício que 12 repetições vai parecer muito pouco Mas é pra gente deixar uma média aí, tá? Depois eu vou explicar pra vocês Ao fim desse treino Uma outra forma de fazer esse treino também Que dá muito certo Eu gosto de fazer sozinha Ou quando eu tô dando minhas aulas É porque por live não dá pra passar pra vocês Mas depois eu explico também Fica bem legal pra vocês fazerem sozinhas em casa, tá? Já estou fardada aqui com a blusinha do desafio Com esse conjuntinho da PowerFit É... Vou ligar a nossa música e a gente vai começar, tá? Separa o seu material Ó Vou começar O primeiro exercício vai ser o agachamento com desenvolvimento Então a gente vai pegar a anilha Vai agachar e subir Na hora que você agachar e subir Você já sobe no impulso Agacha Já sobe no impulso Jogando a anilha pra cima Depois vai ser o agachamento com salto normal Que vocês estão acostumados E depois a gente vai deitar no chão Mão no chão E fazer a flexão normal também Aí você pode botar o seu jovem no chão Se você quiser Ou se você for brava Você deixa sair em joelho A maricona tá ali no meu no rabo Meu Deus Lovando o fio a cor dela E eu tenho que estar vendo essa cena Ninguém merece Tá gostoso aí, filha? Ó Então agora a gente só vai usar a anilha Ou o peso que você tiver Tá? Pode usar a parte da halterna Mas não vai mudar nada Só pra jogar pra cima São 12, que nem eu falei 12 repetições Cada exercício A gente vai fazer 3 vezes Sem descanso 12, 12, 12 Repete 12, 12, 12 Repete 12, 12, 12 Descansa E entre os blocos A gente vai fazer 5 bancos Então Fez show o bloco Faz 5 bancos E aí a gente descansa Fechou Vamos lá É Uh Partiu, hein Pega a sua anilha Seu parzinho de peso Vou posicionar aqui Bem embaixo do meu queixo E chutei 3, 2, 1 Joga a bunda lá atrás 1 2 Já ganho e pulo 3 4 6 7 8 São 12 9 10 11 Mais uma só 12 Bota no chão Agacha e salta De novo Mete pé São 12 1 2 3 Solta o lado em cima 6 Já foi metade Mais 6 5 4 Tudo 12 3 2 1 Mão no chão Vamos fazer a flexão Se você preferir Se você não conseguir fazer sem o joelho Apoie o joelho no chão Que nem eu estou fazendo aqui E mete o pé 1 2 3 Abaixa a bunda Encaixa o quadril 4 5 5 6 7 8 Só mais 4 9 10 11 12 Voltei Mesma coisa Agacha e salta lá em cima Pega o seu peso Desceu 1 Já vem o impulso 2 Solta o lado em cima 3 6 6 7 8 Na em cima 9 10 11 Mais 1 12 Apoia Se descanso Agacha e salta 1 2 Vem Segunda passada desse bloco 5 6 7 9 10 11 Mais 1 12 Sem descanso Partiu o chão Abra o peito O rosto até quase tocar o chão 11 4 5 6 8 9 10 11 Mais 1 Só 12 12 Última passada Pega o peso Embaixo do queixo Não tem o peso Sem problema Pode fazer assim Tá 1 2 Empurra pra cima Lá Em cima da sua cabeça 4 5 6 7 Esse aqui é ótimo Porque trabalha a perna Abdomo e braço 9 10 10 Ouve mais 1 12 Agacha e salta É a última 2 Só mais 10 10 9 7 5 Solta o barco Subir 4 3 2 1 Joelhos no chão A última A gente vai fazer 5 golpes depois E acabou Partiu 1 2 Dá pra me ver? Dá, né? 3 3 4 5 6 Mais 6 5 4 3 2 1 5 Bumps Todo feed de cada bloco tem 5 bancos, tá? 3 2 1 1 Eita, quase saí 2 Calma aí 3 Mais uma só Meu Deus Primeiro bloco Já foi Fui fazer bump Fiquei destruída Quem tá aqui me olhando Me julgando Fala com a galera do desafio Não, não tá muito afim Descansa 30 segundos, chata Ela é muito chata, gente Mamãe Gente, isso aqui tudo É roupa do meu bazar Que tá pra vender Ó Inclusive Se alguém do desafio quiser A galera do desafio tem 30% de desconto lá no bazar, tá? Manda mensagem lá no Instagram Qualquer coisa me pergunta lá no grupo do WhatsApp Do desafio que eu passo pra vocês no Instagram Partiu o segundo bloco Depois do primeiro bloco eu fico mais animada Porque pra começar é difícil Mas depois a gente se anima, né? Vamos Ó, segundo bloco a gente vai pegar o par de halter O seu peso, o que você tiver em casa Se não tem nada, faz sem nada Não tem problema Vai fazer o afundo lá atrás Afunda e volta 12 pra cada lado, tá? Afundo Depois o sprawl São 12 sprawls Que é esse parecido com o bump Meio bump Só vai fazer aquele pulo lá em cima Depois A gente vai fazer Vai deixar a barriga virada pra cima Fazer abdominal normal Tá bem? Então, ó Primeiro exercício Para pernas e glúteos Segundo exercício Sproul Mexe o corpo todo, né? O exercício de cardio Pra acelerar o batimento cardíaco Depois a gente vai trabalhar abdômen Tá? Mesma coisa 12 Pra cada lado Sempre Pra cada lado não Pra cada exercício Tá? 3 1 Comecei 1 Cada perna conta 1, hein? 1 2 2 3 3 Quando subir, ó Não estica a perna Deixa a perna semiflexionada 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 Vamos pro Sproul Pega o seu colchãozinho Na verdade, nem estica de colchão, né? A gente vai fazer 12 Ai Tô morrendo 3 2 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 8 8 10 10 11 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 20 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 22 23 Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco, cinco, seis, equilíbrio, seis, sete, sete, já foi mais da metade, hein? Oito, oito, nove, nove, dez, dez, só mais duas para cada lado, doze, 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 sprawl, desgraçado do sprawl, vai, vamos, o abdômen fica fácil quando é doze. Agora, no sprawl, já começa a morrer. Vamos, três, dois, um, um, dois, Só mais seis, dois, voltar, encaixa o quadril, solta o ar, só mais quatro, dois, mais uma. Solta o ar, leitou a barriga de braço para cima. Morre. Doze, devagarzinho aí. Um, dois, aperta a barriga em cima. Três, quatro, desce devagar, sobe devagar. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais uma só, doze. Última passada desse bloco, no afundo, são dois para cada lado. Partiu. Três, dois, um, último bloco. Última passada, quer dizer, dois, segundo bloco. Três, dois, três, quatro, cinco, seis, eita. Seis, só mais seis. Seis, seis, abre o peito. Cinco, cinco, quatro, está acabando. Quatro, três, três, dois, dois, a última. Um, um, sprawl. Último sprawl. Graças a Deus. Vai. Sproul eu morro. Dica na hora do sprawl. Sobe o ar. Quando subir, enquadra o quadril, tá? Ó, dá o creio para frente. Prepara. São só doze. Cheio de cabelo caindo, meu Deus do céu. Vamos. Três. Dois. Um, agora. Dez. Nove. Oito para acabar. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Só mais duas. Dois mais uma. Pague a virada para cima. Rápido, melhor. Ai, Jesus. Dá para viver? Tô morrendo. Tivadazinho, hein? Tivadazinho, hein? São só doze. Passa rápido, esse. Um. Três. Quatro. Aperta a barriga em cima. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais três. Três. Dois. Mais uma. Devagarzinho. Cinco burps. Não senta. Não para agora. Cinco burps e você vai descansar. Eu tô morrendo, então é. Calma. Ó, preparou? Três. Dois. Um. Burp. Cinco. Quatro. Três. Dois. Último. Agora descansa. Solta o ar. Ai, Jesus Cristo. Já foi o segundo bloco. Ó, são quatro blocos. A gente já fez dois. Passou rápido. Foi menos de quinze minutos, tá? De treino. Vai dar uns trinta minutos de treino. E o que eu ia falar? Bring that ass to the bum bum power. É... Nossa, eu cantei tudo errado. Então faltam mais dois blocos, tá? Eu adoro esses treinos rápidos e intensos, hein? São meus preferidos. Meu batimento tá 170. Batimentos por minuto. É bem alto. Mesmo. Por um treino em casa, onde a gente não tá usando muito peso. Né? Onde a gente não tá usando muito peso. De carga pesada, né? Não tá pesado. Não tá usando muito equipamento. É só um par de halter e manita, se você tiver. Mas se você tiver só o seu pezinho, tá vendo? Só treinar certo. Vamos. Descansamos um minuto. Partiu o terceiro bloco. Já foi metade do treino. Só mais dois blocos e acabou. Show? Agora o que a gente vai fazer? Pega o seu parzinho de peso. A gente vai agachar. Pode fazer com a unilha também, tá? Acho que eu vou até fazer com a unilha. Ó. Vou fazer com a unilha esse bloco todo. A gente vai agachar. Parou aqui. Faz um bíceps. O bíceps que a gente baila assim, ó. Na academia. A gente vai fazer lá embaixo. Pode ficar com o seu par de halter ou com a sua unilha ou qualquer peso que você tenha. Então, braço reto. Agacha. Chega aqui. Um bíceps. E volta, tá? Bem tranquilinho. A gente vai trabalhar pernas. E braço. Bíceps. Não agacha mesmo. Depois a gente vai fazer o swing. Como eu tô com uma unilha muito leve, de 5 quilos, né? Eu vou fazer unilateral. Mas você pode fazer com os dois lados. Tá? Como eu vou fazer unilateral, vou fazer 10 pra cada lado. Esse vai ser o único exercício que eu não vou fazer 12. Mas se você tem um querobel ou uma unilha de 10, 15 quilos, pode fazer com uma só. Mas a minha tem 5 quilos, aí eu vou fazer unilateral, senão vai ficar muito leve. Eu vou fazer com os dois braços, tá bom? Bom, aí se você tem uma unilha mais pesada, você pode fazer 12 ou até mesmo 20 pra me acompanhar. Show? E depois a gente vai fazer remador, o abdominal remador lá embaixo, barriga virada pra cima. Show? Vamos começar. Esse bloco vai ser um pouco mais tranquilo. Não tem nenhum exercício de cardio muito intenso, tá? Partiu. Três. Dois. Agacha. Um. Dois. Três. Pode fazer qualter também, hein? Quatro. Lá embaixo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, meu Deus, tá queimando, hein? Onze, mais uma só. Trouxe. Ó, vou fazer no lateral. Posição de agachamento. Outro pé, um pouquinho pra fora. Cuidado pra não voar o peso aí. Segura firme. Três. Dois. Um. Braço reto. Um. Down. E pulso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Braço totalmente reto. Lá no e pulso. Sete. São dez. Oito. Nove. Mais uma só. Dez. Troquei de lado. A mão pode ficar aqui pra equilibrar. Ou na cintura. Um. São dez pra cada lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Braço totalmente reto. Sete. Mais uma só. Dez. Deitei. Relador, hein? Vai abraçar. Seu pé. Seu joelho. Estica os dois. Vamos. Aqui dá pra me ver. Esticou lá atrás. Abraça o joelho. Um. São doze. Dois. Três. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma só. Levantei. Sem descanso. Partiu. Agacha. E o bíceps. Três. Dois. Um. Um. Aperta o bíceps pra subir. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma só. Doze. Swing. Três. Dois. Um. Um. Dois. Quatro. Braços totalmente reto. Cinco. Seis. Empurra. Sete. Oito. Nove. Contraia a bunda. Mais uma. Dez. Diretão. Trocou de braço. Dez. Oito. Segura firme o peso, hein? Sete. Pré no voar. Seis. Cinco. Quatro. Dois. Mais uma. Remador. Partiu. Três. Dois. Um. Um. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Mais seis. Dois. Só mais cinco. Só mais quatro. Retro no final. Três. Dois. Um. Direto. Última passada desse bloco. Três. Dois. Um. Agora. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Mais seis. Aperto o bíceps. Quatro. Três. Dois. Um. Agora o swing. Eu adoro esse exercício. Nossa. Cheio de cabelo caindo. Três. Dois. Um. Um. Três. Quatro. Cinco. Vem no impulso. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Direto. Sem descanso. Um. Quatro. Já foi metade, hein? Só mais cinco. Quatro. Braço reto. Três. Dois. Partiu. Tenta treinar o máximo que você conseguir. Seis. Sete. Oito. Peste devagar. E sobe rápido. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Voltei. Bafi. Cinco bancos e a gente descansa. Três. Vai direto. Não peça. Três. Dois. Um. Um. Três. Três. Já foi metade, hein? Só mais dois. Quatro. A última. Cinco. Descança. Ai, meu Deus! Bebe sua água. Jesus. É a blusa. Meu cabelo. Que desgraça. Nossa, meu cabelo tá muito horrível. Tudo bem? Com vocês? Márcia, esse swing não machuca o lombar? Então, tudo machuca o lombar se fizer errado, né? Se fizer certo, não machuca, não. Agachamento, se fizer errado, machuca o lombar. Abdominal, se fizer errado, machuca o lombar. Afundo, se fizer errado, machuca o lombar. Bump, se fizer errado, machuca o lombar. Tá? Mas o swing, ele, na verdade, ele tem uma posição tipo de um stiff, né? Onde a sua lombar tá totalmente reta. Então, não machuca, não. Vou mostrar. Se você sente dor na lombar, talvez você tenha um problema na lombar. Ou talvez você não consiga fazer certo, tá? Se você curvar, vou mostrar pra vocês. Vou até tirar aqui. Vou explicar. E a gente faz o último, ó. Se você faz curvado assim, ó. Vai sentir muita dor na lombar. Ó. Assim, tá? Só que você percebe que eu não puxo com a lombar à força do impulso. Então, a mesma força que ele vai lá pra trás, lá dentro da minha perna, ele volta. Olha a minha lombar. Ó. E a lombar tá reta. Então, na verdade, a força, as primeiras repetições, vai na força do braço. Mas depois pega o impulso, ó. Ele não vai fazer uma elevação. Se eu for fazer, ó. Eu vou fazer muita força no meu braço. Se eu for fazer esse, é impulso. Vai ser tipo uma elevação frontal. Aí a força é no meu braço. Mas aqui, ó. Ó. Um. Dois. Vai pegando velocidade. Três. Lá na quarta, tá só o impulso, ó. E pira a bunda, ó. Lá atrás, tá só o impulso. Não tá nem fazendo muita força no meu braço, entendeu? Ele vai mesmo no impulso. Então, a mesma força que ele vai lá pra baixo, você dá uma... Uma pererecada. E ele vai lá pra frente do impulso. Entendeu? Vamos finalizar o último bloco? Nossa. Cheia de cabelo. Agora a gente vai fazer um stiff e remada alta. Pode fazer tanto com halter. Desceu. Subiu quanto com a anilha, tá? Vou fazer com a anilha. Depois a gente vai fazer uma prancha no chão alternada, que eu adoro. Pra abraço. Mão no chão. Dá um toque. Dá um toque. Doze pra cada lado. Depois o mountain climber. Mão no chão. Traz o joelho no seu peito. Pega muito o abdômen e é um exercício de carbo também. Partiu. Ó. Comecei aqui. Vou ficar de lado, que eu acho que dá pra vocês verem melhor. Ó. O estipe, tá? Pé paralelo. Na altura do seu ombro. Não precisa abrir muito. Empina a bunda. Abre o peito. Nem empina demais. Nem curva. Quais são retos, tá? Não precisa empinar, não. Então, você vai sentir dor. Três. Dois. Um. Desceu. Anilha, raspando lá na sua perna. Sobe. Um. Dois. Três. Chega em cima. Puxa o peso até o seu queijo. Quatro. Cinco. Seis. Anilha. Não deixa ela lá na frente. Ela é que fica perto da sua perna, tá? Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Força no palco. É lá em duas só. Doze. Vamos deitar no chão? Deitar não. Mão no chão. Para no chão. Baila comigo. Vocês estão ouvindo minha música, gente? Mão no chão. Posição de prancha. Aqui. Tá? Tirou o joelho. Vai ficar aqui. Com o pé apoiado lá atrás. E vai tocar o braço oposto. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Só isso. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Onze. Onze. Doze. Doze. Respira. Mente a posição. Vai botar a mão no chão. E fazer a mão no chão. Trazendo o seu joelho. Lá no seu peito. Mais rápido que você conseguir. São doze. Também para cada lado. Três. Dois. Um agora. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Voltei. Meu tendo sempre sai nesse exercício, gente. Um saco. Estressa. Não sei se acontece a mesma coisa com vocês. Peguei o peso. Segundo plato. Aí essa música é muito melancônica. Ó. Vou fazer de frente agora para vocês verem de frente. Estif. Joga a bunda lá atrás. Costas retas. Olha para o chão. Partiu. Um. Dois. Chegou em cima. Faz uma remada alta. Três. Para os ombros. Quatro. Cinco. Cotovelo lá direto ao teto. Seis. Puxa o peso até o seu queixo. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze mais. Vamos lá. Doze. Mão no chão. Vamos fazer prancha alternada. Eu amo esse exercício, gente. Prancha. Ele pega muito braço. O braço fica cheio de veias. Super definido. Ai, meu Deus. O marimbom. Pera aí, deixa eu ficar cheio na água. Aqui em casa tem uma coméia de marimbombo gigante. Assim, coméia não, né? Sei lá qual o nome. Eles não mordem. Pelo menos nunca morderam, mas eles são muito grandes. Dá muito medo. Ó. Mão no chão. Toca no ombro, tá? Não deixe sua mão muito à frente e muito atrás. A mão é na mesma direção do ombro. Não deixe lá na frente, senão você vai escorregar. Pode se machucar. Três. Dois. Um. Agora. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Só mais seis. Seis. O lance é você manter a barriga pra dentro. Quatro. Quatro. Três. Três. Quanto menos mexer a bunda, melhor. Só mais uma. Um. Um. Não mexe a bunda na fronte da ternada. Esse é o lance pra você sentir o seu abdômen, tá? Se você ficar perto. Ó. Um. Um. Dois. Não. Estabiliza seu tronco. Só seu braço vai fazer força, você vai sentir muito a sua barriga. Mão no chão. Doze. Lombo climber. Três. Dois. Um. Compartilho. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Oito. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Onze. Doze. Doze. Pra fechar, último bloco do nosso treino. Full body. Uh! Morri ele. Parecia ser inocente, mas não foi. Três. Dois. Um. Um. Dois. Quatro. Olha pra baixo. Cinco. Tá acabando aí. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Rema lá em cima. Onze. Mais uma só. Doze. Pra fechar. DJ. Né, Maricota? Maricota tá aqui olhando tudo. Eu amo esse exercício. Já falei três vezes na semana porque eu adoro ele. Meus bracinhos ficam cheios de veia. Super definidos. É muito bom esse exercício. Ó. Partiu. Tenta fazer o que eu te falei, tá? Estabiliza a sua bunda. Não deixa a sua bunda ficar mexendo de um lado pro outro. Esse não é o lance desse exercício. O lance desse exercício é você manter a sua bunda parada enquanto seus braços trabalham o seu abdômen. Ó. Sem levantar a bunda, vamos encaixar a posição pra começar. Encaixei. Barriga pra dentro. Estabilizei. Agora. Um. Um. Dois. Dois. Não precisa correr. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Quanto mais parada a sua bunda ficar, mais difícil fica. Onze. Onze. Doze. Doze. Pra fechar agora. Depois só cinco burps. E adeus. Encaixei. Abaixa a bunda. Mete o pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá acabando. Nove. Dez. Tá acabando. Onze. Doze. Voltei. Cinco burps. Pra finalizar. Três. Dois. Um. Agora. Um. Dois. Três. E tchau, hein? Só mais dois. Quatro. O último. Com dignidade. Termina bonitão. Tchau. É. Círio vem bater palma. Caraca. Trinta. Trinta e três minutos de treino que deu. Mais ou menos. Não chegou nem a trinta e cinco. Um. 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 Não é, Maricota? Vamos tirar um print? Tirem uma foto. Quem fez a live comigo ao vivo. E quem tá fazendo a live depois. Quem tá vendo a live depois. A live vai ficar salva. Pra vocês que são do desafio. Poderem assistir quando vocês quiserem. Tá bem? Never asking why. Partiu. Partiu, ótimo. Só o print. Tem que fazer a foto. Pera aí que você não vai fazer a foto. Três. Ah, vem cá. Calma aqui. Vamos tirar uma foto. Tirem o print. Pra Maricota. Ela levou um susto. Gente, é isso. Lembrando que hoje, quarta-feira, temos live de dúvidas e de bate-papo às nove horas. Tá bem? Terceira semana do desafio. Espero que vocês estejam firmes. Né? Mesmo com todos em pensilhos. Eu mesma tô aqui super doente. Tô gripada. Tô com dor nas costas. Fou no médico hoje. Mas eu não poderia abandonar vocês. Então eu tô dando o meu melhor. Tô pegando cargas mais leves. Fazendo um treino que eu consiga fazer com vocês. Tá? É isso. Beijo. Aline, sem problema. Se você perdeu, é só voltar e fazer. Foi ótimo. Faz aí, vai ficar saúl pra vocês assistirem quando quiser. Um beijo, meus amores. E hoje, nossa live de conversa, tá? Pra vocês me contarem como tá o desafio. O que vocês estão achando. Tirarem dúvida. Compartilhar dificuldade, felicidade, resultado, frustração. Tá? Até mais tarde, então. Nossa live.